Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo que eu vou mostrar uma nova função que foi inserida pelo Santander dentro do seu aplicativo Santander Way. Como vocês sabem, o aplicativo Santander Way onde vai mostrar todas as transações da sua fatura do seu cartão de crédito. Tudo que você for precisar em relação a fatura, pagamento e parcelamento e outras opções, você vai ver dentro do aplicativo Santander Way. Então pessoal, foi inserida uma nova opção de pagamento aqui dentro do aplicativo Santander e vou fazer para vocês na prática. Que é pagamento da sua fatura via PIX. Algumas fintechs já estão implementando essa função que você pode estar pagando a fatura do seu cartão de crédito diretamente com o PIX. Vamos supor que você tenha uma conta secundária que você deposita o seu dinheiro agora você pode estar copiando aqui a chave da sua fatura e pagar na sua conta onde você guarda toda a sua quantia do seu dinheiro e está pagando por lá. E vou mostrar para vocês aqui na prática como é que vai funcionar essa opção aqui dentro do aplicativo. Como vocês podem ver, já estou aqui na tela do meu celular com o aplicativo aberto, Santander Way. Você vai acessar aqui a faturinha aberta. Eu vou clicar aqui e vai aparecer aqui todas as minhas faturas desde ela paga até as faturas que vão vencer. Vocês vão ver aqui pessoal que vai aparecer aqui a fatura atual e também com o valor a pagar. Então essa aqui é a minha fatura atual e como vocês podem ver aqui logo as opções tem antecipar fatura, antecipar via PIX e gerar boleto. Como eu falei para vocês, a nova função inserida foi antecipar via PIX. Então vamos fazer o pagamento aqui na prática para vocês com esse pagamento da fatura via PIX. Você vai clicar aqui antecipar via PIX e ele vai aparecer um QR Code e também você pode estar copiando ou compartilhando o código se essa fatura for de uma terceira pessoa. E também você pode estar lendo aí o QR Code. Eu vou copiar aqui o código. Pronto, código copiado com sucesso. Já aparece ali o valor da nossa fatura. Já estou aqui com a minha conta secundária aberta. Já na opção pagar. Como ele disse pessoal, você vai ter que copiar esse código e vai ter que colocar na opção PIX, copia e cola. Você vai clicar nessa opção e você vai colar ela aqui nesse campo PIX, copia e cola. Você vai continuar. Você vai ter que digitar aí o valor da sua fatura que no meu caso foi R$ 1.408,88. Então esse aqui é o valor da fatura. Você vai digitar na opção PIX, copia e cola. Você vai dar ok. Você vai conferir os dados aqui que é o nome do banco que vai receber esse pagamento. Tudo correto. Aqui tem o identificador. A data também você pode escolher. Eu vou colocar a data de hoje. Você também pode estar agendando. Então eu vou clicar aqui em pagar. Vamos aguardar e vamos confirmar a autentificação. Pronto pessoal. Já foi autenticado. Então o PIX foi realizado com sucesso. Agora é só aguardar aí entre até 30 minutos que a fatura do nosso cartão de crédito vai ser paga com essa nova função via PIX. Então pessoal. Se você gostou aí. Se você ficou interessado aí com essa nova função. Também se você não tem um aplicativo aí. Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo para você baixar. E tem o aplicativo Santander Way. E está verificando todas as suas faturas. E também se você quiser pagar via PIX. Você pode estar fazendo esse procedimento. Se você gostou do vídeo. Desce aqui abaixo. Deixe seu like. Se você está perdido no canal. Se inscreve. A gente que sempre tem dica como essa. Cartão de crédito de investimento. E utilidade pública. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. E aí Vamos lá.